Nesta semana, então, é celebrado o Dia do Motorista. A data em homenagem aos condutores é em 25 de julho e amanhã, sábado, haverá a tradicional carreata pela cidade. Além da celebração dessa data, o momento traz reflexões sobre o papel dos condutores no trânsito em Três Lagoas. A reportagem é do Emerson William. O Paulo trabalha diariamente de carro, dirigindo por toda a região da Costa Leste. Motorista há 11 anos, a experiência dele no trânsito se soma à paixão aos veículos automotores. O principal de tudo na direção é a seriedade, porque é muito perigoso você dirigir com irresponsabilidade. Pegar celular, querer olhar para o lado, não colocar cinto de segurança. Então, o principal é a seriedade na hora que entrar dentro do veículo, coloca o seu cinto de segurança e esquece o seu entorno, as coisas fúteis. É dirigir com toda cautela, com toda tranquilidade. Sempre que tem um feriado prolongado, a gente acaba viajando nos pontos turísticos da região e o Mato Grosso do Sul não falta ponto turístico. Então, eu estou sempre na estrada, não tem como fugir disso. Eu acho que eu nasci para ficar na estrada, porque meu trabalho é esse e quando eu estou de folga ainda pego a estrada para poder passear, para poder resolver os problemas do dia a dia. Hoje, o veículo, o trânsito, a direção, ela está ao lado do condutor 24 horas por dia, todo dia, 7 dias por semana. O Valdeci é motorista de carreta há um ano em uma transportadora. Para ele, estar na estrada é mais do que um dever, é uma paixão. E ele sabe que para dirigir é necessário ter consciência sobre segurança no trânsito no dia a dia da rotina. Antes de iniciar qualquer atividade, a gente faz bafômetro, de primeiro. Depois a gente vai fazer a parte técnica, que é fazer o checklist de toda a frota. Que é a parte de segurança, que antes de iniciar toda a atividade, tem que ver se o veículo está em condições para estar rodando, se não tem alguma coisa que precisa feita a manutenção. Se necessário, solicitar o encarregado da manutenção para estar fazendo esse apoio para a correção. A gente tem que ter esse cuidado com o menor, né? Em relação, respeitando as leis de trânsito, respeitando o próximo, né? Tem tudo isso envolvido. Para ser motorista hoje, você tem que fazer por amor. E assim, eu trabalho nisso por amor. Gosto do que eu faço. Eu costumo dizer que, com meus companheiros de trabalho, né? Eu não trabalho, me divirto, né? Três Lagoas tem 73.796 motoristas, segundo dados do Detran. A maioria deles são homens, mais de 61%. E grande parte desses motoristas, mais de 36.900, tem a categoria AB na CNH. O número de motoristas é quase 40% menor que a frota de veículos em Três Lagoas, que já chega a mais de 103 mil, segundo dados do Departamento de Trânsito. Esse número expressivo torna o tráfego da cidade cada vez mais intenso. Isso faz com que o setor de trânsito do Batalhão da Polícia Militar atue com maior efetividade na prevenção a acidentes, mas também atenda às várias ocorrências que a cidade registra por dia. O capitão Flávio Moura alerta para os cuidados nas vias. Eles são básicos e conhecidos, mas muito capazes de evitar os acidentes. Todo motorista deve praticar a direção preventiva. Para que haja essa prevenção, o motorista tem que ser conhecedor da legislação do trânsito e dirigir com atenção ao trânsito. Uma das maiores causas de acidentes de trânsito é a falta de atenção e de respeito à sinalização de trânsito durante a condução do veículo automotor. Cita-se como destaque um desses causadores de acidentes de trânsito, em especial a utilização do aparelho celular durante a condução do veículo, para falar ou manuseando. Então, a atenção e o conhecimento da legislação de trânsito são primordiais para a prevenção de acidentes de trânsito. O capitão também destaca que equipamentos de segurança são essenciais para manter um trânsito seguro, mas muitas vezes eles são esquecidos por quem conduz algum veículo. São itens obrigatórios à utilização do síndico de segurança e do capacete de forma a minimizar eventuais consequências de um acidente de trânsito, de uma freada, de algo que possa acarretar risco. Em Três Lagoas, os acidentes de trânsito já passam de 740 em 2024. Cinco deles resultaram em mortes. O Dia do Motorista também é celebrado na Igreja Católica, que homenageia São Cristóvão, considerado padroeiro dos condutores. O padre Edi Quina, da paróquia Santa Rita, explica sobre essa relação. Ele é um homem de uma estatura muito alta e, do quesito de serviço, conduziu, vence a história a partir do momento que, quando ele se servia na travessia lá do lago, de conduzir as pessoas, de dar sempre a proteção. Ele queria sempre servir aquele que era mais, aquele que tinha mais poder, aquele que tinha mais questão de autoridade. E, nesse quesito de servir, tanto é que tem o nome dele, protetor, o significado de protetor, veio-se com isso, então, a tradição de associar ele aos motoristas, aos transiuntes, aqueles que iam fazer até a travessia. Neste sábado, 27 de julho, a Diocese de Três Lagoas fará a tradicional Carreata de São Cristóvão. O trajeto terá início no supermercado Tomé, da Avenida Capitão Olinto Mancini, às seis da tarde, com destino à Igreja Matriz, onde será celebrada uma missa, às sete da noite. Podem participar os condutores de qualquer tipo de veículo.